Boa noite! Você vai ver no Jornal da Câmara de hoje, em grande expediente, vereador Rui Lorenzato destaca ações do governo federal. Um exemplo foi a criação do programa Bolsa Família. Se nós observarmos que nós saímos de um Brasil que tinha 15% de pessoas passando fome no nosso país, reduzindo para 2% as pessoas que passam fome no nosso país, isso é um dado muito importante. Mini-reforma administrativa da Prefeitura prevê redução de 15% no número de CCs. Nós pretendemos economizar em torno de R$ 850,00 a R$ 900,00 por mês com a extinção destes cargos de confiança. Eu repito, é a primeira etapa de uma mini-reforma administrativa que, se se mostrar necessária e eficiente, deverá prosseguir. Agora, no canal da comunidade. O espaço de honra da sessão plenária de segunda-feira foi ocupado pelo vereador Rui Lorenzato. Durante 30 minutos, ele falou sobre as ações do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar iniciou o grande expediente resgatando a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República em 2003. A partir deste momento, se começou a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade com o objetivo de redução da desigualdade social. Conforme o vereador Rui Lorenzato, até 2002, as políticas públicas eram voltadas para a elite. Disse, inclusive, que Fernando Henrique Cardoso entregou o país ainda mais pobre do que na época em que assumiu a presidência. A gente percebia que não existia um projeto para o Brasil, um projeto nacional. Era um projeto de entreguismo, um projeto de ampliação da dívida externa, na época do FMI. Não era um projeto nacionalista, inclusive, na época, queriam até entregar a nossa Petrobras para o poder econômico internacional. Então, não existia um projeto nacionalista onde o Estado intervém e traça as políticas públicas para o desenvolvimento do país. Não existia essa intenção. E com a mudança desta ótica, desta visão de agir de um governo federal, as coisas foram mudando e está aí. Muitas coisas melhoradas. O orador reconhece que o PT tem erros e acertos como qualquer outro partido. Mas acha uma injustiça o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. De acordo com o Rui Lorenzato, o atual governo travou uma luta contra a corrupção. Operações da Polícia Federal são muitas delas, passando de duas mil operações da Polícia Federal, sendo que antes foram 48 apenas, né? Então, aí dá para ver a intenção do governo atual, que é realmente atacar e combater a corrupção do em quem doer. Aqueles envolvidos que são do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que porventura e que estão envolvidos, têm que ser impunidos. Sendo provado, tem que recuperar os bens e afastar eles das funções, prisão para eles e tudo mais. Então, o que a gente nota é que a grande mídia brasileira e também a elite brasileira e a oposição que nós temos a nível nacional está fazendo um trabalho de canalização da culpa apenas para o PT. E isso não é verdade. O vereador Rui Lorenzato também fez questão de destacar ações importantes das administrações de Lula e Dilma. Uma delas foi a criação do Bolsa Família. Através deste programa, 36 milhões de brasileiros estão fora da faixa de extrema pobreza. Inclusive, tem muitas pessoas que estão desistindo automaticamente do Bolsa Família porque têm conseguido o seu trabalho, o seu emprego. Bom, agora eu não preciso mais do Bolsa Família e estão desistindo. Isso é uma coisa boa. A criação de empregos também contribuiu para reduzir as desigualdades sociais e melhorar a distribuição de renda. Segundo o parlamentar, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, foram geradas 20 milhões de vagas formais no mercado de trabalho. Em 2002, a taxa de desemprego era de 12,2%. Hoje, o número é de 8,3%. Dá para perceber como era difícil a vida do desempregado, daquela pessoa que não tinha o seu trabalho, e que agora tem melhorado isso, melhorou isso. E a questão da geração de emprego é uma questão fundamental. Por quê? Porque o gestor tem que se preocupar com isso. Uma coisa é você estar no seu trabalho com aquela insegurança da possibilidade de perder o seu emprego. Ou você não ter o seu emprego, isto gera um desconforto para as pessoas, para o cidadão, que é incomparável. Na área da educação, o vereador Rui falou sobre as novas universidades federais. Ele mencionou ainda o ProUni e o Fies, que facilitam o acesso da população mais carente ao ensino superior. Uma educação para todos e não para uma minoria como era. Quem é que tinha acesso à universidade antigamente? Uma meia dúzia. Poucos. Os próximos amigos dos gestores da época. E se criou programas muito claros, definidos, que deu acesso para as pessoas de baixa renda a fazer faculdade. Então teve um acréscimo muito grande de pessoas com acesso à universidade. Com criação de novas universidades federais gratuitas também, que foram 18 universidades criadas. Inclusive uma em Passo Funda, UFFS. Então são programas que estão aí e que estão dando certo. O vereador Rui Lorenzato encerrou o grande expediente, afirmando que o país cresceu mais em 12 anos do que no último século. O Brasil teve o seu forte crescimento. Crescimento ano pós ano. Sendo que no passado isso não aconteceu. Automaticamente não se desenvolveu o país. O país ficou estagnado. Está tudo completo? Não. Eu acho que nós temos que continuar avançando, avançando mais nessas políticas, ampliando e dando condições para todos os brasileiros. Já tramita na Câmara Municipal o projeto que faz modificações na lei que trata das feiras itinerantes. Conforme o texto, este tipo de evento não pode acontecer 15 dias antes de datas comemorativas e liquidações. O vereador Aristeu Dallalana ficou muito satisfeito. Afinal, a primeira legislação sobre o assunto foi através de uma indicação sua. Esse é o projeto para defender o comerciante de Passo Fundo. Para defender aquele que fez o crescimento dessa cidade. Para defender aquele que paga imposto, que gera emprego e que fomenta essa cidade e seja a maior cidade do capital do Planalto. O comerciante de Passo Fundo, o que mais gerou emprego, o que paga os aluguéis mais caros, aquele que paga os impostos mais caros. E esse projeto era um anseio dos nossos comerciantes. Não tinha calendário festivo nessa cidade, nós criamos aqui na Câmara para ter. E agora ele vai ter a regulamentação através dos 15 dias antes dos calendários festivos, que é a única maneira. E já falei nessa tribuna, porque se não der o alvará para eles, uma rapidez extraordinária. Eles entram com a liminar, doutor Alain, e fazem as feiras itinerárias. Lá de Ibitinga, lá do diabo que o parta, que não deixa o centavo de imposto para a cidade de Passo Fundo. Para assistir na íntegra esta e outras manifestações, não perca a reprise da plenária, que vai ao ar daqui a pouco, logo após o Jornal da Câmara. E agora a gente faz um breve intervalo e retorna em seguida. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria, que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a Prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de cinco anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O relatório final do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico foi apresentado ontem. A ideia era fazer um diagnóstico e, a partir daí, propor ações para desenvolver ainda mais a nossa cidade. Como exemplo, as micro e pequenas empresas deverão receber mais atenção da Prefeitura. Além disso, aproximar instituições que tratam de tecnologia, inovação e pesquisa também apareceram entre as prioridades do poder público. E, mais uma vez, Passo Fundo apareceu entre as melhores cidades para se investir. O levantamento foi realizado por uma revista de circulação nacional e mostrou o nosso município em nonagésimo lugar. Porto Alegre ficou em décimo sétimo lugar. E Barueri, em São Paulo, foi considerada a melhor cidade brasileira para se investir. Foram pesquisados 648 municípios com mais de 50 mil habitantes. Mas, apesar disso, o momento não está sendo fácil para os nossos gestores. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff tomou uma série de medidas para reduzir o déficit no orçamento de 2016. Concursos públicos foram suspensos, emendas parlamentares cortadas e o número de ministérios reduzidos. No Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori precisou, por exemplo, parcelar os salários dos servidores. E, em Passo Fundo, qual é a situação? A repórter Ana Paula Coenemann foi em busca de uma resposta. Mas podemos adiantar que uma mini-reforma administrativa para a Prefeitura já está em análise na Câmara de Vereadores. Paula, como você explicou, a crise atinge o governo federal e estadual. E é claro que a falta de recursos respinga no orçamento dos municípios que já começam a fazer ajustes para tentar equilibrar as contas. Em Passo Fundo, o prefeito Luciano Azevedo propôs uma mini-reforma administrativa. Para conhecer os detalhes deste projeto de lei, eu vim até a Prefeitura conversar com ele. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado. Boa noite. Prazer falar com vocês. A Prefeitura de Passo Fundo está trabalhando já desde o início do nosso mandato, em 2013, para que possamos fazer ajustes em relação à máquina administrativa. O que está acontecendo nesse momento não é uma crise dos governos, não é uma crise do governo federal ou do governo do Estado. A crise é uma crise da economia brasileira, que passa por dificuldades muito graves, que são sentidas por todos os setores da sociedade brasileira, especialmente os setores produtivos. Nós temos desemprego aumentando, produção industrial caindo, juro alto, as empresas reduzindo competitividade, cancelando investimentos, num cenário da economia nacional. E isso, evidentemente, afeta a economia dos municípios e a vida de todos aqueles que têm, como nós temos, a responsabilidade de gerir uma prefeitura. Por isso é que nós estamos propondo ajustes que poderão, ao mesmo tempo, reduzir custos e poderão tornar mais ágil, mais moderna, mais eficiente a máquina administrativa da cidade. Prefeito, como todos sabemos, o governo federal e o governo do Estado, eles liberam recursos vindo de impostos para os municípios. O município de Passo Fundo já sentiu os efeitos dessa falta de recurso? Olha, Passo Fundo tem uma tradição que é muito positiva. Passo Fundo, nos últimos 30 anos, pelo menos, tem sido modelo de gestão, de equilíbrio, de responsabilidade, com uma ou outra visão diferente das administrações que passaram. Nós temos procurado manter essa tradição que é da nossa comunidade, que é da nossa cidade. Evidentemente que, para isso, são necessários recursos. Nós temos uma prefeitura equilibrada, bem administrada, porém, somos uma cidade brasileira, um município do Brasil, um dos mais de 5 mil municípios brasileiros. E, como tal, claro que também temos sentido as dificuldades da economia do país. Quando a economia do país vai mal, como é o nosso caso, num momento difícil, os investimentos retraem, a arrecadação dos poderes públicos é reduzida, e, evidentemente, que isso acontece também em Passo Fundo, porque vivemos a mesma realidade de outras comunidades. Talvez não com o mesmo grau de dificuldade, porém, com o mesmo grau de privação de recursos que passam, nesse momento, em outros municípios do Brasil. O senhor acredita que exista alguma área que pode ser mais afetada? Há pouco tempo, a gente viu os hospitais se mobilizando para tentar com que o governo do Estado pagasse as contas. O senhor acha que a saúde pode ser, então, o ponto mais crítico no momento? Olha, desde o início do governo, em 2013, nós temos adotado medidas de gestão para que possamos manter os investimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As diárias na Prefeitura de Passo Fundo, desde 2012, vêm caindo gradativamente, ano a ano. É uma medida de contenção de despesas e de racionalização de custos. Existem muitas outras. As medidas que nós temos adotado são medidas que visam reduzir a despesa da Prefeitura e não o investimento para a população. A nossa preocupação é não oferecer qualquer tipo de prejuízo ao cidadão nos serviços públicos lá na ponta, no contato com o cidadão. Na saúde, por exemplo, nós já entregamos oito novas unidades de saúde, nesse período de governo. Vamos entregar, dentro de algumas semanas, a nona, que será a unidade de saúde lá da Vila Nova. E nós somos hoje, seguramente, no interior do Estado, a cidade que mais investe em novas estruturas públicas na área da saúde. Todo o trabalho para que não tenhamos prejuízo para a população. O Ministério, os Ministérios, vêm sofrendo mudanças por parte do Governo Federal. O Governo do Estado também realizou mudanças nas secretarias. Aqui, em Passo Fundo, a decisão, então, foi reduzir o número de CCs em torno de 15%. Nós reduzimos, nesse momento, através de um projeto de lei que está na Câmara de Vereadores, aproximadamente 15% dos cargos de confiança. É bom ressaltar que Passo Fundo é uma das cidades deste porte que tem um número aceitável de cargos de confiança. No nosso governo, nós não criamos os novos cargos. Estamos reduzindo. Essa é a primeira etapa de uma reforma administrativa que, dependendo das necessidades e dos estudos que nós estamos fazendo, poderá ou não avançar mais nos próximos meses nesse mesmo sentido. Com a diminuição dos cargos em confiança aqui na Prefeitura, outras funções das secretarias podem sofrer alterações? Olha, há um estudo permanente de ajuste da máquina da estrutura da Prefeitura. Nós estamos reduzindo cargos de confiança como primeira medida nesse momento e estamos avaliando outras medidas que, porventura, possam ser adotadas e, se forem necessárias, seguramente serão. E, prefeito, referente à economia, se tem uma ideia de quanto o município deve economizar com isso? Sim. Nós pretendemos economizar em torno de R$ 850,00, R$ 900,00 mil por mês com a extinção destes cargos de confiança. Eu repito, é a primeira etapa de uma mini-reforma administrativa que, se se mostrar necessária e eficiente, deverá prosseguir. Então, gostaria que o senhor, para encerrar a entrevista, comentasse a importância do Poder Legislativo fazer a análise o quanto antes desse texto. Nós esperamos uma decisão a partir daquilo que foi amplamente discutido aqui pela Prefeitura, pelos secretários, nos estudos que nós fizemos e que agora são apresentados sob a forma de projeto de lei à Câmara, que seguramente terá sensibilidade nesse momento em que todos estão reduzindo custos em todas as esferas públicas, de também contribuir com a aprovação desse projeto de lei. Prefeito, muito obrigada pela sua participação e nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Obrigada, Ana, e obrigada também a você que acompanhou esta edição. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá. e até lá. Tchau, 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 tchau. E aí